salve rapaziada seja bem-vindo ao canal aqui é o André que tá falando sou de congões mil reais rapaziada iniciar esse vídeo já deixe seu like comendo compartilhe se inscreva que isso é muito importante para o enriquecimento do canal hoje vamos falar sobre porque que o meu cachorrinho tá com medo calma se doidão porque o meu cachorro é pessoas porque o cachorro é vários porque né gente porque o cachorro tá com medo porque o cachorro é não ficar bravo porque o cachorro é de pessoas mídia o cachorro tem medo de outro cachorro hoje o vídeo é focado e para esse vídeo especial eu trouxe o fusão então bora lá rapazinho muito lindo filho do patrão e da kira certo o fusão um belíssimo filhotinho de pastor alemão gente olha que coisa mais gotosa só acender o flash aqui porque tá bem escuro né olha que top trouxe o fusão olha que coisinha mais gotosa o que que foi fi que que foi que que foi ansiedade essa então bora lá rapaziada por que o cachorro tá com medo ó vamos ver o primeiro teste passando o caminhonete aqui o fusão muito bem eita deixa eu arrumar meu pé aqui ele tá dando volta nas minhas pernas agora vou segurar ele bem aqui para ele não ficar dando volta nas minhas pernas calma doidinho calma olha aí deu volta nas pernas de novo conseguiu mesmo segurando isso não deu certo não que ansiedade é essa filho vem 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 isso calminha ó vai passar um carro aqui do lado ótimo vem a andré não passa carro do lado do cachorro até treme chega até correr para o lado do passeio pronto lado tudo mais que que eu faço para melhorar isso tá essa essa isso aí acontece eu escuto muito isso aí passear muita gente tem que fazer bastante enriquecimento ambiental aqui que é enriquecimento ambiental temos que passear você levar o cãozinho para os lugares com bastante bicho vamos lá vamos chegar perto de outro cachorro ali ó vem vem fúzio vem vem vamos chegar perto dos outros cães vamos ver como é que vai ser a reação deles certo é claro que a gente não quer que o cachorro abre confronto né olha que chato parou meu vídeo aqui é procurar o fai vem fim anda vem 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 fim olha tá se enrolando todas minhas pernas gente pera aí deixa eu abrir o leque do vídeo aqui olha aí ó abriu o ângulo do vídeo para vocês curtir a bagunça que esse bebezinho tá fazendo aqui no passeio muitos cachorrinhos tá vendo ele tá doidinho para chegar perto da canove né trouxe a canove ó enriquecimento ambiental gente é isso aqui ó no meio de outros cachorros certo vem fim vem 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 fuso isso a gente chamamos de enriquecimento ambiental tá tem que passear colocar no meio de outros barulhos colocar no andar no meio de outros cães tá bom o cachorrinho cinta é que que foi né filhote vem o cachorrinho aproveite o passeio certo a gente recomenda não bater no cachorro não maltratar porque isso é importantíssimo para evolução do filhote ou do seu cão porque senão o cachorro vai aumentar mais o medo que tá tendo olha lá vem fuso vem vem isso muito bem vem vamos voltar vamos vamos voltar vamos vamos voltar vem 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 pra cá vem pra cá vem fuso o paixão da canove então é isso aí rapaz ó 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 legal isso é bem legal para gente eita e o problema é que bebezinho é todo atrapalhado para andar é todo atrapalhado vamos Fuzi vamos olha que coisa mais gostosa gente encontrando com outros cães o cachorrinho tá andando tranquilamente do meu lado não tá se importando com outros cães agora para e pensa se a gente andar todo dia com esse cachorrinho certo então seja o estilo de medo não vai ter certo então se a ausência do enriquecimento ambiental é isso o cachorrinho vai tendo pouca experiência quando vê algo diferente ele estranha ele fica preocupado não sabe o que tá acontecendo barulhos novos incomoda certa audição deles é a fase filhote já temos que aproveitar 100% certo se você adquirir o cão aproveita 100% a fase filhote dele até sua fase adulta e é claro que a gente não vai deixar de aproveitar na fase adulta também tá então a gente recomenda esse aí bota o cãozinho no meio do barulho no meio da cidade é claro usa com guia né não anda com essa canova aqui desgovernada doidona que a canova é doidona da gente então não se preocupa é mas o fuso como ele é bebezinho aí tem que ter os cuidados com ele sim pode passar um carro a gente não tem controle dele ainda então para a gente ter esse controle a gente começa andando com guia sempre e evitar acidente ser importantíssimo tá e outra coisa faça uma boa alimentação do seu bichinho orienta ele as correções não tem necessidade de fazer na hora do enriquecimento ambiental o cachorrinho tem que sentir tem que ouvir os barulhos certo o cachorrinho sentir 100% o rolê 100% aproveitamento do passeio para que ele aproveite muito e que ele não desenvolva medo tá porque essa é a melhor fase para a gente passear com os cães da gente certo agora imagina se a gente não passear com esse cachorrinho vai começar a passear com a fase adulta o cachorrinho não vai ter experiência nenhuma de rua então é mais complexo para a vida dele certo para ele conhecer uma rua é mais complexa uma guia nele é mais complexo é um barulho diferente um carro um caminhão com tudo para ele será um mundo incrível né então a gente aproveita essa fase filhote para mostrar para ele que é gostoso né ó ó ó ó ó ó ó ai garoto deixa eu fechar o leque aqui para a gente colocar um flash aqui ó porque tá no escuro aqui para a gente fazer esses vídeos no escuro acaba que o dia para a gente é curto a gente trabalha o dia todo na correria então acaba que sobra só a noite mesmo para a gente poder aproveitar o máximo nossos cães é isso aí gente ó curte comenta compartilha se inscreva certo aproveita muito esse cachorro deixe de ter contato com pessoas diferentes deixa de ter ouvir barulho diferente sentir a rua passeia bastante para que o bichinho depois de fazer todas as vacinas tá leva no seu médico veterinário faz todas as assim direitinho depois de fazer todas assim direitinho sucesso e aproveita bastante o passeio certo alimente bem seu cãozinho sempre ração de boa qualidade essa recomendação importantíssima né para ajudar no desenvolvimento crescimento aprendizado dele evolução e é isso aí vamos que vamos curte comenta compartilha se inscreva até a próxima valeu